Eu voto não, ou sim, eu não sei, eu tô confuso, é tão bonitinho Não, 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 não Sim Que sim cara, tem nada a ver, não, 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 pelo amor de Deus, não, não Vou passar pro próximo Eu tipo, eu tipo, eu acho que tem tudo a ver Ah, eu acho que é mais uma amizade sincera Eu acho que tem tudo a ver, eu amo os dois, eles combinam e eu shippo sim, tá? Então, não tem como mano, se eu ser um casal Porque o caso você não saiba, vou trazer uma notícia aqui pela primeira vez Caso você não esteja familiarizado com as coisas Era gay Eu shippo, eu shippo muito Ah, eu não shippo não